Fala pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje é domingo, acabando de chegar aqui no sítio, tivemos que ir ali em outra propriedade, propriedade do meu pai, pegar o milho da gente, tirar o milho para colocar as ovelhas dentro da roça, chegar uma tardinha aqui no sítio. Já está perto de escurecer, passamos domingo trabalhando, praticamente, viver de sítio é isso, de roça, às vezes tem domingo que é obrigado a trabalhar, não tem jeito. Não acho bom não, eu gosto de ficar quieto, mas tem horas que não dá para fugir não, tem que ir, igual acaba, tem que ir puxar o ferro, tem que trabalhar no domingo. A mionetezinha ainda está carregada ali, vou botar ração para as ovelhas ali, para depois levar para a roça que a gente desocupou também. Aí, 28 sacos de milho aí, pendurado em cima da bichinha. Beleza? Você tem um bom final de semana, que Deus lhe abençoe e tchau!